E aí Marujos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui na Barra de Boiçucanga galera, que eu considero como se fosse o meu escritório, a céu aberto, público, estou aqui na saída do riozinho, toda vez que a gente sai para passear nós saímos daqui e hoje é um dia que eu estou muito feliz, nós alcançamos aí 2 mil inscritos aqui no nosso canal falta muito pouquinho para a gente inaugurar o shopping aqui do canal Mar Nosso Lar no YouTube acho que não falta nem 150 horas, 200 horas para a gente ter esse direito e galera vem muita novidade aí, eu estou super afim de colocar coisas e itens que a galera que curte o mar, a galera da náutica, a galera que é da natureza, os aventureiros vão adorar algumas vão ser criações próprias nossas, com apoio total da Ra Cramê que é a marca da minha esposa Raquel Ruiz Garcia, então acesse o Instagram, arroba ra.cramê ela cria vários itens ali, mas o foco dela é mais moda vamos ter os produtos Nauti Belly também no nosso shopping aqui do canal Mar Nosso Lar meu, é uma bagzinha tipo essa aqui, ó, que está aqui o meu capacete ah, tem novidade, é uma bagzinha dessa aqui, que ela é impermeável então, pô, você vai andar de barco, vai em algum lugar que tem água não quer deixar suas coisas molharem, a gente vai fazer também e claro, que eu considero como um clichê, camisetas, bonés e blá 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 mas esse não é o foco, quando eu for fazer boné, camiseta, etc e tal eu quero fazer com umas estampas insanas, eu não quero fazer assim ah, coloco lá minha logomarca e vendo, isso aí todo mundo faz e eu não estou aqui para poder fazer igual o que todo mundo faz a gente está aqui para poder fazer a diferença outra novidade, galera, eu estou quase que publicando no mesmo dia os episódios enquanto isso, eu estou reformando o chalézinho lá da nossa arroba casa.veio.do.rio estou mandando ver na pintura lá e aí chuva, mar grande, a gente não sai o mar ainda não está filé para a gente fazer passeio ó, hoje é quarta-feira, vou estar postando esse episódio hoje ou quinta-feira nesse final de semana, galera, o mar vai estar bem top para a gente navegar então, acessa aí, arroba Sobre o Mar Oficial entre em contato comigo que eu estou louco para ir para o mar e claro, na companhia de cada um de vocês e em segurança, ó estou até vestindo aqui, ó a minha camiseta do curso que a gente fez de resgate e sobrevivência no mar tanto eu quanto a Maruja depois até mostro o diploma para vocês foi um curso fantástico que nós fizemos aqui, ó, na praia aprendemos a resgatar, estancar ferida enfim, várias coisas para a segurança de cada um de vocês para a nossa segurança também lembra no último episódio que eu dei um rolezão de moto com cada um de vocês? pois é, pessoal Deus abençoou comprei a motinha ela é nossa eu consigo agora economizar um pouco mais de tempo para quem não sabe nós estamos vendendo tanto o nosso barco quanto o nosso carro para a gente comprar uma embarcação maior então já vou até avisar a galera aí às vezes está procurando um carro legal família um SUV de respeito eu tenho o Suzuki Gravitara que está na loja Israel Veículos localizado em Caraguatatuba uma loja muito correta o meu veículo ele é fantástico realmente eu estou vendendo porque eu preciso investir aqui no nosso canal e na nossa empresa deixa eu mudar um pouco de posição para não ficar enjoativo para vocês que hoje é mais um bate-papo mesmo e também galera estou vendendo o nosso barco velho do Rio que é uma Wellcraft do Mar 499 motor de 40 HP dois tempos dá uma olhadinha aí nos vídeos para você ver se o bagulho é bem cuidado ou não quem me acompanha aí há algum tempo sabe do carinho que eu tenho com as minhas coisas então é tudo muito bem cuidado então é isso galera meu até na presente data até hoje nós nunca ganhamos um centavo do YouTube a gente trabalha junto com vocês galera o que a gente faz mostra as belezas da nossa região e convida vocês para poder passear aqui no Circuito das Três Ilhas na Cachoeira da região foi assim que eu comecei a monetizar eu não posso falar o canal porque o YouTube não paga nada para a gente mas foi assim que eu comecei a gerar renda com esse projeto náutico mas fora isso Pedro com o que mais você ganha dinheiro a gente tem a Racame que eu já falei para vocês que é a empresa da minha namorada a gente tem umas casinhas de aluguel aqui na arroba casa.veio.dor.rio eu sou representante dos produtos náuticos arroba nautibelly tá aqui na região quem quiser também eu mando aí para todo o Brasil silicone vaselina graxa branca limpa costado sal azedo piriri pororo vocês já sabem estão cansados de saber disso aí e agora aguardando as monetizações do YouTube começarem para a gente ir dando um passo de cada vez com muita cautela e com muita qualidade com cada um de vocês bom galera com a aquisição da motinha eu acredito que a gente consegue alcançar novos horizontes não digo em relação ao mar eu digo em relação a uma paixão brasileira que eu acho que todo mundo ama chamada gastronomia quem aí não gosta de comer bem então assim enquanto a gente tem esse momento de espera de algumas coisas acontecerem e tudo mais na minha vida né eu queria tentar começar a mostrar para vocês com um pouco mais de carinho alguns restaurantes uns lugares gostosos de comer fazer umas críticas construtivas a alguns restaurantes mostrar uns picos irados e insanos para vocês né tomarem uma cervejinha um suco petiscar seja lá o que for curtir com a sua família com a namorada e agora pô meu foi mó que ó o carro está lá em Caraguatatuba vocês imaginam está vendendo lá na loja então a gente ficou a pé e meu a gente mora num morro que vocês não tem noção é sinistro de subir e descer então a motinha adiantou nesse aspecto e o véio do rio está à venda por 30 mil reais conjuntão perfeito para quem quer começar na náutica aí para que a gente venha comprar um novo casco eu já sei o casco que eu quero comprar estou deixando em segredo sim porque vai ter o momento certo para eu conversar com vocês a respeito disso e e é isso aí eu queria pedir para cada um de vocês se inscreverem no nosso canal já deixar aquele like isso fortalece demais o youtube acaba distribuindo melhor o nosso conteúdo se gostou compartilha com os amigos fala pô olha a lifestyle que eles vivem se você quer se mudar para o litoral quer bater um papo comigo eu vou te mandar a real cara sem firula do que que eu fiz do que que as pessoas fazem quando elas mudam para o litoral as vezes estão um pouco sem perspectiva do que fazer com o que trabalhar como que é trabalhar mais no final de semana ou trabalhar mais na semana então eu acho importante a gente né passar a realidade para as pessoas que um dia querem vir morar aqui no litoral agora eu estou felizão vou pegar a motinha Maruja está comprando ração para os nossos gatinhos tem que subir para casa vim aqui na associação para contabilizar alguns produtos aí mas a galera não está aqui no momento e é isso um veleirinho aqui ó eu tinha um sonho de ser o primeiro veleiro a sair da baía de Boiscanga para rodar pelo mundo mas já tem uma galera aqui que com certeza vão dar andamento nisso aí e eu fico muito feliz não é o meu momento ainda a gente tem que respeitar quando não é o nosso momento eu ainda tenho que comprar um barquinho maior trabalhar 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 para caramba juntar grana para aí sim a gente realizar o nosso maior sonho que é velejar pelo mundo e cara se vocês ficam aí toda hora pagando o curso para lá e para cá e achando que vocês vão ganhar dinheiro da noite para o dia eu não vejo outro caminho a não ser a luta o trabalho sério a idoneidade então velejar pelo mundo não é agora que a gente vai fazer a gente tem que trabalhar muito a gente tem que levar muito vocês para passear com a gente até chegar lá mas vai dar certo eu vou constituir minha família a bordo junto com a minha esposa mas antes tem muita luta nada é de graça nada é tão fácil assim valeu galerinha pela companhia até o próximo episódio ah esqueci de falar para vocês esse é um recado importante está chegando a época da Tainha um peixe maravilhoso aqui da nossa região é um peixe bem gorduroso saboroso perfeito para a gente fazer ali na brasa eu estou muito afim de pegar um cantinho ali na praia fazer um braseirinho assar uma tainha com bastante limão tomar um vinhozinho camaruja e eu vou fazer esse episódio para vocês eu acho que vai ser com esse episódio aí que a gente vai inaugurar essa parte gastronômica aqui do nosso canal e cara eu sei que todo mundo gosta aí de comer se não gosta de comer gosta de cozinhar mas a gente tem um certo relacionamento com a culinária e eu confesso para vocês que eu sou apaixonado por gastronomia e vamos então começar pela época da Tainha que ela está aí agora quem sabe no próximo episódio se eu não for levar ninguém para conhecer aquelas ilhas ali da frente a gente já começa com a Tainha um dia quem sabe um fim de tarde aqui na frente da praia de Boiçucanga incrível assando uma Tainha até nem que for com cada um de vocês aí sejam bem-vindos a gente vai assar uma Tainha aqui no nosso escritório certo? então galera um beijo no coração de cada um de vocês tamo junto valeu e é nóis